Nós tivemos nessa rodada 34 o jogo entre América e Sport. Mais do que a vitória do América, o que nós vimos repercutindo por aí, tanto a vitória do América e também a derrota do Sport, porque está ali no G4, acaba que repercute bastante, mas o que vem repercutindo bastante é a provocação do Lisca para com a torcida do Sport lá na Arena Independência e também a provocação do Lisca para com o atual presidente do Sport, Yuri Romão. E se você está por fora desse assunto, ou se você sabe um pouquinho do que rolou, nós vamos falar aqui nesse vídeo, que começa lá em 2022, quando o Lisca, na sua passagem pelo Sport, acabou se desentendendo tanto com a torcida e também com o presidente Yuri Romão. Mas como assim? Vamos entender, eu trouxe matérias aqui para vocês entenderem essa linha cronológica aqui. No dia 27 de junho, o Lisca acerta com o Sport para comandar o time no restante da Série B. Ele até havia sido procurado no início de 2022, resolveu esperar porque tinha uma possível proposta do exterior, mas acabou ficando por aí mesmo. E aí o Sport foi e demitiu, na época, o Gilmar Dalpozo, em 2022. E aí o nome da vez foi o Lisca, responsável por comandar a equipe para o restante da Série B. Na sua apresentação, aí vale mostrar aqui o que ele disse, né? Animado com a chance recebida, o novo comandante do Leão esbanjou confiança na primeira coletiva. Ele disse, eu queria agradecer pelo convite, pela insistência, por querer contar com o meu trabalho. Era um desejo meu há um grande tempo. Considerei nenhum convite, é uma convocação. Acompanho o esporte, sei de tudo e fico mais motivado ainda para participar dessa reconstrução. A gente sabe que no campo isso é fundamental, o resultado, o desempenho. Ele disse, não foi fácil chegar aqui, são 30 anos de luta e me sinto um privilegiado hoje ser treinador do esporte. Ele fez o seu primeiro jogo contra o Vasco da Gama no Maracanã. Aí no dia 19 de julho de 2022, né? Sport e Lisca viviam o seu último capítulo. Foi uma relação rápida e conturbada com o treinador. Por quê? Porque o Lisca resolveu trocar o time do esporte pelo Santos. Apenas quatro jogos depois. E essa situação pegou de surpresa todos, né? Torcida e também o presidente do clube. Inclusive, na época, o Yuri Romão foi a público falar o seguinte. O presidente do esporte confirma a saída do Lisca. Está a caminho do Santos e critica o técnico. Com atitude antiética. Então, está aí um pouquinho dessas rusgas que a gente vê repercutindo. O técnico deixa o leão após comandar quatro partidas, sendo uma vitória e três empates. E o Yuri Romão afirma no quesito respeito, hombridade, ética. Ele está do outro lado do alambrado. Lisca não é mais técnico do esporte. O clube confirma a sua saída. Então, tudo isso denota uma atitude antiética do treinador. Falando o Yuri Romão. E prejudicou não só o projeto, inclusive projeto que ele falou, né? Quando foi apresentado e ia reconstruir e tal. Eu falo de projeto porque quando fomos contratar ele, ele fez questão de conversar comigo. E falamos do projeto de chegar a Série A. Inclusive, de ele permanecer após o acesso. Recebemos há pouco o comunicado oficial assinado por ele. Ele pede a demissão do esporte. E aí o presidente é mais duro. Ele disse, ele deveria ter a hombridade de nos procurar e dizer a verdade. Que ele está faltando com a verdade. Não só comigo. Não só com a nossa diretoria e instituição. Mas também com o nosso torcedor que tanto o abraçou. No quesito respeito, hombridade, ética. Ele está do outro lado do alambrado. Ele pulou o alambrado. O presidente reforça que o esporte não abre mão de receber a multa recisória de 150 mil reais. E ainda o presidente disse que após procurar o treinador. Quando sofreu perguntas por parte da imprensa sobre essa situação. Quando foi conversar com o Lisca. A narrativa do próprio treinador era que o esporte o demitisse. Mas o esporte não fez esse movimento. E o Lisca acabou pedindo a demissão. E foi parar no Santos. Acabou que não deu certo lá no Santos. No final do ano de 2022, ele disse que saída do esporte foi um erro. Mas não se arrepente. Já cheguei desgastado no Santos. E a matéria diz que abraçado pela torcida na chegada. Lisca deixou o esporte em julho. Após quatro jogos disputados e acertou com o Santos. E a diretoria do Leão só soube das negociações através da imprensa. Ele disse. O treinador Lisca disse o seguinte. Eu perdi uma grande oportunidade de trabalhar no esporte. Hoje eu vejo assim que foi um erro. Não me arrependo porque tu só sabe as coisas indo, fazendo, acontecendo. Mas eu cheguei em um baita clube e não tinha o respaldo que eu tinha no esporte. Disse o treinador em entrevista para o meu colega Felipe Luna. Youtuber aí também. Os problemas na saída do esporte avaliar Lisca terminaram minando desde o início a relação com o Santos. Ele disse. O respaldo era do presidente Rueda na época. E dos jogadores que também foi uma relação legal. Mas como tudo aconteceu, eu já cheguei desgastado no Santos. No primeiro jogo já tinha torcedor me mostrando nota, chamando de mercenário. Não foi legal a maneira como aconteceu. Como parece que o Lisca fez toda uma sacanagem. Teve vários treinadores que já saíram e não teve metade dessa repercussão. Depois da saída conturbada da ilha, Lisca permaneceu no Santos por oito partidas. Sendo apenas uma vitória. Terminou demitido no dia 12 de setembro daquele ano de 2022 em comum acordo. Segundo o clube paulista, devido ao clima depois das derrotas para o Goiás e Ceará no Campeonato Brasileiro. E ele disse. Lisca. Quando a gente perdeu para o Goiás, o estádio também veio contra. E realmente não estava com respaldo. Com a situação que eu tinha no esporte. Mas não dava para voltar atrás. Tem que assumir os erros. Não me arrependo. Mas sou um erro porque é difícil de encontrar um ambiente como eu encontrei no esporte. Talvez tenha sido esse o meu grande erro. Então aqui ele se lamenta. Porque como o próprio Yuri Romão disse. Foi construído um projeto na fala junto com o Lisca. Então o presidente deixa isso muito claro. E aí depois o tempo inocenta. O esporte é a instituição de tudo. Se tinha alguma dúvida. O próprio Lisca fala que se arrepende. Por quê? Porque tinha mais respaldo no esporte. Então alinhou a fala do presidente Yuri. E também a fala do Lisca. Seis meses depois da sua saída do time do esporte. Ele sai. Vai para o Santos. Não dá certo. E aí dá aquela desmoronada na carreira. E na gestão do treinador também. Mas quem acompanha o trabalho do Lisca sabe que isso aí desgastou bastante. A caminhada dele. Agora ele vem conseguindo voltar aí no mercado de novo com o América. Só que parece que ele não aprende. No jogo, no Independência, ele provocou a torcida do esporte. Após a torcida ficar xingando ele e tal. E ele falou para a torcida cantar mais alto. Pôs o dedo no ouvido provocando eles e tal. Então acaba que o Lisca levou na provocação. E aí após vencer o jogo, ele disse. Manda esse presidente. E tomaram. E eu nunca vou perder para ele. Nunca esbravejou o Lisca. Não entendi. É porque essa atitude do treinador. Ah, mas é o irreverente. É o jeito dele. É, de fato eu achei ele um doido nessa atitude. Não precisava disso. E aí eu vou mostrar para vocês o vídeo que repercutiu bastante aí. Que você já deve ter visto. Ou se não viu, veja aí o vídeo da provocação do Lisca. No jogo entre América e esporte. O resultado da partida deu América. Ganhou de 2 a 1. Mas o que repercutiu bastante foi... Provocou a torcida do esporte que estava ali no estádio. Na hora da emoção, né? Tinha acabado de vencer um grande jogo. Colocando o América de volta, né? A sonhar aí, quem sabe, com acesso. E aí empolgou. E, na minha opinião, falou besteira. Qual que é a sua opinião? Deixem nos comentários. Não deixem de curtir. Se inscrever e ativar o sininho. Para ficar por dentro de tudo relacionado aos times da Série B do futebol brasileiro. Eu me chamo Fernando Bastos. Tamo junto. E até o próximo conteúdo.